O que é isso? Tá fazendo exercício, atividade Tá fazendo musculação, sim Olha aqui, ó Isso caseiro, né? Tu pode ter um quilo de algum alimento No meu caso aqui é chocolate Olha aqui, ó, lacrado E você tá aqui, ó, em casa Vai até lá em cima os dois juntos Desce, volta E é isso aí, pessoal Tudo bem? Quero pedir pra você Eu só vou continuar o assunto De emagrecimento Se eu receber um like de vocês Um comentário O que vocês gostariam de saber aqui no canal Se vocês gostam do meu canal O que vocês gostariam de ouvir Então, pessoal, eu tô aqui, ó, me exercitando, ó Porque a gente precisa estar em movimento Desde a hora que tu acorda Você tem que estar em movimento Pra saúde Porque você ficar parado Não vai resolver nada E não é bom pra saúde também Então, agora respirando Eu quero dar um oi pra vocês Quero dizer pra vocês Que eu continuo na minha vibe de emagrecer É uma luta sempre, né? Não é hoje emagrecer Ou amanhã para Muitas vezes a gente para E aí depois precisa voltar E agora eu tô no momento Da vibe de emagrecer Não estou fazendo a dieta nota 10 No momento Já fiz Tive resultado Fiz de novo Tive resultado Hoje estou fazendo uma outra forma Porque quando eu fiz a dieta nota 10 Eu não estava assim, ó Eu não estava em movimento, ó Eu estava só Controlando a comida E só E o que que acontece Quando tu não exercita o teu corpo? Ele vai ficar flácido Vai ficar Em outras palavras Mole, né? Porque não tem como Tu ter aquela Tu vai perdendo tudo Perde massa Perde até gordura Perde Falta nutrientes E tu às vezes não sabe O que que tá acontecendo Então, quando tu tens Uma dieta balanceada Uma, né? Uma reeducação alimentar E tu tá em movimento Ou seja, correndo Ou pulando, né? Ó, ó Olha aí, ó Quando você está assim, ó Em movimento E faz uma alimentação Uma reeducação alimentar saudável Casa os dois juntos Não tem como dar erro Então, é isso que eu quero falar pra você hoje Após você ir lá Se inscrever no meu canal Dar um like, ó A gente precisa desse movimento Isso é vida Então, hoje eu quero dizer pra vocês Que eu estou fazendo academia Estou fazendo zumba Quando eu posso ir na academia No outro dia Tem a zumba Eu vou na zumba Estou me exercitando Aquele momento é meu É a minha saúde Que está em jogo Então, assim, ó Eu entrei na academia Estou seguindo uma dieta balanceada Que foi uma reeducação alimentar Que foi passada na academia E isso está me fazendo muito bem Estou comendo outros alimentos Que eu não estava comendo E aí tu começa a comer bem O que é pra comer Corta o que é pra cortar Tu não tira assim, ó Tu não diminui só Toda alimentação E come de tudo É um pouco diferente Da dieta nota 10 Agora, uma reeducação alimentar Tu vai comer o que tu precisa Pra ganhar massa magra E vai perder a gordura Então, eu já sei Onde é que eu preciso perder gordura Então, na academia Eu já faço Minhas atividades Relacionadas Pra o que eu preciso perder Então, assim, ó Uma das coisas que eu tenho gostado muito Pessoal Eu quero passar essa dica pra vocês Vocês que estão sedentárias Levanta Saia aí agora Deixa eu tirar esse papelzinho Que vocês nem precisam Isso aqui é uma comanda Do nosso trabalho, né? Então, é uma coisa que não precisa Estar na parede Que agora que eu vi Então, assim, ó Você não precisa É... É... Você não... Você tem que sair daí É do sofá que você tem que sair É da sua cama que você tem que sair É dessa vida acomodada Que você tá levando E eu tô aqui pra incentivar você Eu preciso disso Então, eu tô aqui pra incentivar você Você também precisa Não é pra aquelas pessoas Que não querem saber de nada Esse canal aqui Essas instruções São pras pessoas que precisam E precisam, às vezes, de um... De um, ó Do um... Precisa de um empurrão Então, vem cá que eu vou te empurrar, ó Tô te empurrando Pra você fazer o quê? Pra você entrar nesse ânion E ter essa autoestima Essa disposição Esse incentivo Eu quero ser uma incentivadora De coisas boas Então, é por isso que eu tô aqui E que tem o meu canal aqui Pra ensinar Pra passar a minha experiência Porque se eu falar de mim Do que eu vivo Eu tenho autoridade daí pra falar Porque eu vivo isso Então, nesse momento A minha vibe É fazer academia No outro dia faz zumba No outro dia faz academia Eu tô sempre em movimento Fora que eu não paro Eu trabalho Tenho casa Tenho marido Né? Filhos pra dar conta Empresa Mas tô aqui, ó Trabalhando Fazendo atividade Em movimento E levando uma vida saudável Porque a correria é grande Mas você tem que Você tem que parar pra ler Você tem que orar Você tem que meditar Tem que ter um momento íntimo Com Deus Então, tudo faz parte da vida É um conjunto Você tem que cuidar Da sua vida espiritual E do seu corpo Porque sabe o que a Bíblia fala Do nosso corpo? Ele é o templo Do Espírito Santo Então, é muito importante Tu cuidar do teu corpo Porque ele é o templo Do Espírito Santo Então, é muito sagrado É muito santo Então, eu quero cuidar Do meu corpo E quero que você Cuide do seu corpo Então, você que quer Ah, faz tempo que você Quer emagrecer Faz tempo que você Quer andar Você não consegue Começa a caminhar Você mora perto Num parque Tem uma companhia Pra ir no parque Eu não vou no parque Pra caminhar Porque sozinha não dá É bom ter uma companhia Então, nem todo mundo Tá disponível No mesmo horário que tu Às vezes a gente leva Uma vida cheia De afazeres Então, pega uma colega sua E vai correr no parque Vai caminhar no parque Isso vai fazer bem Pra você Pra sua autoestima Pra sua saúde Você vai ganhar saúde E tudo que vem depois É lucro É assim que é a minha visão Quanto academia Eu entrei pra ter saúde O que vai vir pra mim Vai ser lucro Porque vai ser tudo saudável Tenho certeza que ali Só vai vir coisa boa Entendeu? Então, eu quero dizer pra você Pra você caminhar Não posso caminhar Então, eu vou comprar uma esteira Beleza? Pega a sua esteira E faz atividade em casa Tá escutando uma música? Faz atividade Ah, não Eu não quero fazer atividade Eu não quero fazer esteira Não, eu vou pra academia Vai pra academia Mas faça alguma coisa Eu não vou deixar esse vídeo Ficar muito grande Então, eu já vou assim Resumindo o que eu vou falar Faça alguma coisa Já começa a pensar O que que tu vai fazer? Vai caminhar? Vai pra academia? Vai pra Zumba? Aqui vários bairros Tem academia gratuita Pela FASC Se não for pela FASC Nós estamos pagando particular Enquanto a FASC Não volta a trabalhar Faça alguma coisa No seu bairro Procura alguma coisa pra fazer De atividade física Isso vai fazer bem pra você Como tá fazendo bem pra mim? É... Tu começa a ter mais autoestima Tua roupa começa a servir Tu sabe que tu tá comendo saudável E isso faz bem Batata doce Eu não gostava de batata doce Tô amando batata doce Porque eu preciso desse carboidrato bom Pra poder... Antes do... Pré-treino Eu preciso me alimentar pré-treino Pra ó... Chegar lá ó... Ter muita energia pra gastar Entendeu? Tô comendo bastante proteína Come ovo Que ovo é bom Então... Frango Peixe Então come Comida saudável Que vai te fazer bem Tá certo pessoal? Então eu quero deixar aqui pra você Esse... Esse vídeo assim De despertar Despertamento Despertamento pra uma... Pra uma reeducação alimentar Pra uma atividade física E uma coisa... Uma dica que eu quero dar muito legal pra vocês Eu tô fazendo isso E isso é bom Já visto pelos vídeos E enfim É... Você toma limão Meio limão Com copo d'água Meio limão Um pouquinho de açafrão Eu não sei se vocês conhecem E... E umas cinco gotas de própolis Isso aí vai ajudar você A aumentar a tua imunidade Então faça isso Eu tô fazendo Tá dando bem... Tá dando bem certo pra mim Você não vai ficar toda a vida Com dor de garganta Com gripe Com respirado Faça isso É... Um copo de manhã Em jejum E um copo antes de dormir Meio limão de manhã Meio limão à noite Isso vai fazer ótimo pra sua saúde Então eu quero deixar essa dica Pra como eu tô fazendo E tá dando certo pra mim E vai dar certo pra você Tá certo? Então pessoal Quero aqui pedir pra você Dar um like Fala pra mim se gostou Se quer saber mais Do meu dia a dia Em relação a emagrecimento A cuidar da saúde Eu estou aqui pra passar Aquilo que pra mim Tá fazendo certo E ó Toda a vida se exercitando Olha aí ó Correndo ó Levanta o braço Olha aqui ó É isso aqui que você precisa Isso aqui faz bem pra você Faz bem pra mim E vai fazer pra você Saia do sofá Saia do sofá Saia do comodismo Não é ninguém vai fazer por você É você que tem que fazer Por isso que eu tô aqui Pra despertar você Tá certo? Uma boa semana Até o próximo vídeo Tchau